A CIDADE NO BRASIL 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 Zé Prado, o grande perfeito Saindo dessa saudade Entregando a Zé Euclides Que grande capacidade Pra ser o nosso prefeito Do sertão e da cidade Quem foi que fez o estádio? Quem foi que iluminou? O nosso futebol Terceira força se tornou Puderá ser a primeira Vem aí nosso doutor Quem foi que fez o estádio? Quem foi que iluminou? O nosso futebol Terceira força se tornou Puderá ser a primeira Vem aí nosso doutor